Vai! Bota o pé aí Samuel! Pode rodar Samuel! Eu sinto que tá um cordão Que é o meu segredo Eu vi uma! Eu vi uma coisa! Eu vi uma coisa que é você saber! É, segura aí! É! Sua escolinha lá! Você viu como é a casa do Déper da Wesley? Viu? Eu não deixo fora! Eu não deixo fora! Caramba! Eu não deixo fora! É escura não! Ele tá atrapalhando! Pega ele! É o quê? Ovelha! Ovelha! Aqui é a fazenda do Gileno! Criação de cabra! É Gervé! Olha a espécie dele, né? Aquela cabra branca, francesa! Com 115, 120 cabras brancas! Dão leite! E tem mais umas ovelhazinhas! A ovelha também deve tirar leite! Porque o leite de ovelha é muito bom! Ele tá com um projeto! Porque o queijo do leite de ovelha é melhor do que... Oi Tito, tudo bem? Tá indo as calinhas? Você tá atrasado, velho! Tá atrasado, velho! Tô atrasado, velho! Desenho, eu vou bater! Se ela cai, o teu pai cai! Tudo bem e cai! Oi, Samuel, tudo bom? Você é flamengo? Vai, corre mais rápido que ela. Não precisa não. Na adeciba tem que ir mais devagar. No carro. Olha como que está lá. Ali como é que é o nome, é São José? Espera aí, espera aí. Não bate não. Foi, não foi? Agora essa ponte deu uma melhorada, porque não tinha essa ponte bonitinha assim não. Agora só tem que nós não fomos, sei lá, olha. Entendeu? Vamos descer o sítio aqui para vender não? É um ponte que demora mais tempo, né, para estragar, porque o rio passa por cima. Sim, é um ponte. Sim, é um ponte. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha que não, olha. Samuel, só come isso aqui, olha. O biscoitinho, não come bolo, não come queijo, não tomo leite, né? Tchau. 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 Tchau.